Olá para a gente assistindo, de volta aqui quando você é default 4 sobrevivência e sofrimento, estou levando logo na sequência E como deu tempo de falar com aquele mané, bora falar com ele Mas o primeiro, você sempre procura quando vem para o instituto, a 3 de danada Você procura a ala médica aí, tira aquele cochilo Ei, Z-Wan, eu pedi meus amigos se eles sejam armados para a liberdade, eu perguntei com o número de voluntários Talvez quando a luta começa, muitos outros vão nos acompanhar, mas nós vamos lutar e morrer muito rápido, se não tivermos armas Muitas vezes, com os materiais adequados, nós podemos fazer a nossa própria luta, mas serviçable armas Infelizmente, nós perdemos alguns ingredientes críticos Eu tenho armas que eu posso te dar Excelente, deposita tudo que você pode fazer em maintenance closet 3B Mas nós precisamos de armas para armar um entire rebelião, então os ingredientes ainda são necessários Diz-me como eu vou... Nós temos um plano para conseguir o que precisamos O instituto está sempre expandindo Excavation está terminada em um dos sub-Levels O equipamento de minerais foi packedado em crates e eles não foram移ados O equipamento tem tudo que precisamos Obrigado ao Sr. Binet, a crew de construção é apenas por meus amigos Mas, eles estão com constantes supervisões Como você acha de matar alguns guardes? Eu vou fazer isso, se necessário Nós poderíamos chegar com nenhum outro caminho Depois que você eliminar os guardes, nós vamos mover os suprimentos e destruir os túneis por trás Para o Sr. Binet, será um acidente trágico de construção que matou muitos Synths Ráxido, mas não desculpável E então, nossos amigos mortos podem assemblear as armas que precisamos Bem, boa luck o headset da Sony, só que eu não vou ficar comprando o headset da Sony agora porque até quando eu tô jogando normal dá esse um pouco de eco principalmente nas falas, na ação nem tanto, mas nas falas dá bastante eco as armas, irmão, as armas quantas armas que tem que ser? entregue armas, não especifica vou dar uma faquinha, uma soqueira vamos lá, vou pegar o inventário pode já ficar aqui já, que eu já vou rodar vocês vamos lá eu vou dar uma faquinha eu vou dar uma faquinha ainda não estou existente eu ainda tenho o da... ok, ok, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá não estou vendo, servo de ativo grelhado é, não tem o bico vai ficar pistola comigo? o que vamos fazer aqui? a vida eu sei quanto é hora que ele é chato pra caralho ai, você não pode isso, ai, você não pode aquilo, ai, você não tem o que... ah, cagava Cara chato que eu mandei, hein? Good day, good day. Good day. Bom, ficou aqui ela nas armas. Agora vamos lá. Tem chance de dar meleca isso aqui. Ai, eu vei, esse é um site. Ae, eu vei, esse é um site. Oi, eu vei, esse é um site. E aí, eu vei, esse é um site. E aí, eu vei, esse é um site. Não dá, não dá. Ai, eu consigo levar um pelo menos, ai. O que você pode usar? Os crates especialmente. Um minuto. Vamos andando nessa velocidade toda É, não tem jeito, tem que ficar apelado para o Spray e Prey Nesse caso não tinha percebido, minha munição Tá começando a acabar O que eu já peguei, beleza Vamos andando nessa velocidade toda, eu não quero jogar nada fora Você não ouviu nada Onde eu trabalho, a mesma pessoa tem que aprovar duas vezes Sabe de nada, inocente E aí, tudo bem? Tá tudo bom, rapaziada? Tá acontecendo nada, tudo suave Tudo suave na nave Aconteceu nada lá embaixo, só não ir lá para historiar os túneis Tá tranquilo? Salão, salão Vou tomar para não ter uma caganeta Relaxa Esse braço do Instituto é muito feio Ah, man Letra, 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 letra Eu sou um cara legal? Não faz diferença nenhuma isso pra quest, tá? Eu tô colocando só porque eu sou um cara legal. Eu acho que falando em lore faria mais sentido pra vocês, eu fico mais feliz. Você já fez a parte de você, e eu vou ter a força. A construção de armas vai começar imediatamente. Algum notificação sobre o Liam? Liam tem um terminal que está funcionando. Quando o tempo está certo, nós temos alguém que pode operar. Eu vou descer o Liam o tempo que eu posso. Mas ele está ansioso para continuar com o plano antigo. Você deveria evitar ele se você puder. Se ele tem uma ideia de o que nós vamos, eu faria que ele vai nos reportar. Isso é um bom começo. O maior desafio que o resto é manter tudo isso segredo do S.R.B., então nós estamos muito cuidadoso. O que, infelizmente, vai levar tempo. Por agora, por favor, continue trabalhando com o pai. Eu não posso acreditá-lo para ficar suspeitoso. Quando as minhas pessoas estão prontas, eu vou contá-lo com você. Agora eu tenho que continuar fazendo as missões do Instituto. É, isso que eu acho cagado no final da Ferrovia. Porque no final da Ferrovia, o Instituto fica. Porque a única coisa que você faz com a Ferrovia é matar a Brotherhood. Que é a missão Fogos dos Foguetes, que é vermelho. Então, para manter a lógica, porque agora o que eles estão pedindo é para eu avançar as missões do Instituto. Então, agora eu tenho que fazer... Eu não posso imaginar que eu tenho que fazer essas missões. Agora sim, eu tenho que fazer as quests secundárias, tenho que fazer outras coisas, porque não tem como eu prosseguir nessa linha de quest. Então, eu só vou fazer a quest agora da Pan. E já vou para a Irmandade de Aço. Mesmo se o Dico não tiver pego toda a afinidade comigo. Porque eu digo com o saco. Na verdade, os containers de maneira já está... Aham. Será que eu acabei de matar um monte de vocês agora há pouco? Isso até fica de maneira maneira com essa roupa. Por que eu não posso com essa roupa aí? Porque essa armadura do Instituto fica legal só com esse traje. É, eu vou fazer o que? É a vida. Estou na sua frente? Ah, pode passar. Você só é burro mesmo. É, só é burro. Então, valeu. Falou. E até a próxima. Fui.